Galera, olha o visual, isso aqui é um pôr do sol, já tá meio nublado, mas essa daqui é a visão da lagoa, pra gente atravessar, pra chegar na praia, vocês tem noção? Meu Deus! Olha, essa daqui é a Michele, a sereia do Panta Michele e o Tarzan Emílio. Eu disse Emílio. Emílio.